Eu sou muito a favor de todo tipo de ferramenta que dissemine o jiu-jitsu. Então, para mim, quanto mais pessoas forem impactadas, atingidas pelo jiu-jitsu, seja a sua técnica, seja a sua arte, seja a sua teoria, qualquer coisa, eu estou feliz. Eu não sou contra a Grace University, eu não sou contra o Be Fanatics, eu não sou contra quem aprende online. Eu acho que todo mundo vai... Se a gente quer expandir o jiu-jitsu, que é, eu acho, o nosso objetivo maior, é que o maior número de pessoas no mundo pratiquem jiu-jitsu, não só por conta de competição e tal, muito pelo contrário, eu acho que, eu estava ouvindo o Fábio Gurgel falar ontem, ele falando que, acredito que 5% só das pessoas que praticam jiu-jitsu competem. Eu achei um número interessante, porque existe, porra, infinitas vezes mais pessoas que não competem, mas que fazem jiu-jitsu. E que estão ali, tendo as suas vidas transformadas pelo jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu nunca vai deixar de ser um transformador. Então, quanto mais pessoas forem impactadas e transformadas e ajudadas pelo jiu-jitsu, pela sua disciplina, pela sua teoria, pela sua técnica ou pela competição, melhor é. Acho que o mundo melhora. O jiu-jitsu, para mim, melhora o mundo. Entendeu? Então, eu tenho essa máxima na minha cabeça de quanto mais disseminada for a informação do jiu-jitsu... Aham. Aham. E atặcalmente, eu tenho essa máxima em head... Aham. 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 Aham.